I'm waking up, I feel it in my bones, come to make my system flow, welcome to the new age, to the new... Super Terra, nosso lar, prosperidade, liberdade e democracia, nosso estilo de vida. Mas isso não vem sem custo. É dever de todo homem, mulher e criança proteger nosso lar, nossa cultura e nossas famílias. Tome a decisão mais importante da sua vida. Tornar a segurança da sua família uma responsabilidade pessoal. E prove que você tem força e coragem para ser livre. Junte-se aos Helldivers, viaje pela galáxia, visite as capitais, encontre pessoas diferentes e represente a federação. Proteja os recursos que precisamos para manter nosso estilo de vida e garanta um futuro para a Super Terra. Espalhe a democracia gerenciada por toda a galáxia. Torne-se mais do que você é. Torne-se um herói. Torne-se uma lenda. Fala galera, beleza? Aqui é o Onyx e tamo de volta aqui galera com mais um vídeo. Dessa vez trazendo aqui uma gameplayzinha rápida do jogo Helldivers. Jogo gratuito aí para os assinantes da Playstation Plus. É gratuito para PS4. Eu acho que para PS3 também está. Bom, então vamos iniciar aqui. Eu estou jogando no PS4, tá? Então essa versão aqui que está gratuita, ela está incluída. Não é a versão normal. Parece que é uma versão com alguns extras, né? Alguns conteúdos extras. Esse jogo aqui é exclusivo da Sony. Ele quando ele foi lançado não me interessou, tá? No lançamento dele, se eu não me engano ele foi lançado em setembro, eu acho, ano passado. Não me interessou nem um pouquinho pelo estilo do gameplay dele, tá? Mas como está gratuito agora, eu vou poder ver se vale a pena ou não, né? Ele está dublado e legendado em português. E esse início aqui eu já joguei. Joguei um pouquinho, né? Já dei uma jogada no... Então aqui no início a gente vai fazer um tutorial. Aquele ensino que a gente pode reviver, né? Ser revivido. Apertando o X repetidamente. Também está dizendo que a gente pode receber ajuda de um... De um outro colega, né? De um outro amigo aí. Provavelmente no... No multiplayer, no co-op. Agora aqui a gente vai... Ter que aprender a atirar, né? Atirar, recarregar... E coisas básicas, né? Eu vou fazer tudo, vou mostrar aí pra vocês. Aqui eu na verdade tenho que atirar sem mirar. Porque daí depois ele vai mostrar como que mira. Agora tem que atirar mirando. Agora vamos atacar a granada. Muito longe, mas deu certo. Não, falhou. Tem que atacar. Eita. Falhou de volta. Legal. Aqui. Meu Deus, velho. O que está acontecendo? Nossa senhora, mano. Na moral, hein? O que é isso? Agora deu. Beleza. Ah, vamos atacar. Ali agora? Aí. Isso é mais fácil. Segura para equipar a sua arma secundária. Beleza. Granada. Não. Oh, meu Deus do céu. Quem joga FPS é foda, né? Vou pegar um jogo diferente. Eu esqueci que tem que recarregar. Beleza. Volto para a arma primária agora. Volto para a arma primária agora. Que vai ensinar a correr. Ai, que filha da puta. Tomar no cu, miserável. Tá. Tá bom. Tá bom. E foi. Vai, 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 vai. Aí. Deu certo. Agora ele vai ensinar o que eu acabei de fazer aqui. Que é se esquivar, né? Que é apertar o quadrado. Cuidado. Beleza, treinamento básico já foi. Agora ele vai ensinar um treinamento mais avançado, por assim dizer. Vai ensinar a gente a chamar ajuda e tudo mais. Ativar o rádio. Fazer uma combinaçãozinha aqui. Farol de estratégia. Aguarde. Equipamento a caminho. Help, pode. Manter a distância da zona de descarregamento. Caso contrário, pode correr ali. Tá. Estratégia ofensiva. Daí chegam os mísseis. O recruta deve usar a bomba de mergulho para eliminar os alvos. Tá. E o que foi que eu fiz? Não, caralho. É. Ah, aqui. Tem que chamar de volta. Aqui, bomba de mergulho. Seria bom eu mirar, né? Deixa eu fazer tudo de volta. Aqui. E... Aí, agora deu. Ou não. Deu. Olha isso. É meio difícil. Na verdade, não é difícil. É só questão de costume, né? Vamos lá. Agora veio uma sentry gun ali para ajudar nós. Força automática, entração com um único Heldiver. Aumento, tá. Bom. Esse daqui é meio que um... É um refém, vamos dizer, né? Que eu não posso atacar ele. Aqui. Pronto. Aí, beleza. Passamos dessa parte. Parabéns. Agora você tentará cumprir uma missão simulada Heldiver. A missão é a etapa final antes do Heldiver. E aí, sem... Agraciados com o posto de soldado raso. Tá. Então, é o nosso... Tutorial final. Nosso teste final, vamos dizer. Para a gente ser promovido a soldado. Tá. Localize e recruta dois objetivos e em seguida realize a extração. Pressione o touch para abrir o mapa e encontrar o melhor caminho para os objetivos. O mapa também procura por patrulheiros. O alarme será disparado se os patrulheiros detectarem Heldivers. Isso causa um encontro com guerreiros inimigos. Você evite os patrulheiros ou elimine os antes que tenham a chance de soar o alarme. Tá bom. Noto final. Você ganhou acesso à estratégia da metroladora. Cabe a você decidir se quer usá-la. Ah. Se precisar, uso, né? Vamos ver o mapa aqui. Tá. Se a gente for aqui pela esquerda, não tem problema nenhum. Ou aqui pela direita, por baixo. Ah, por aqui. Me viu? Me viu. Derrota os patrulheiros antes que consigam alertar os inimigos. Tem que derrotar esse porra aqui agora. Pronto. Só isso? Ou eles alertaram? Acho que deu certo. Tá. Tem mais dois aqui. Tem mais um aqui. Ai. Caralho. Inimigos parou o alarme. Derrota os patrulheiros antes que consigam alertar os inimigos. Ah, não foi com pedras. Ah, caralho. Vou ter que fazer de volta. Destruir o ninho dos insetos. Ah, senhora. Eu não olhei os objetivos ali no canto. Não, tá longe. Seria isso aqui? Ah, os municípios anti-aéreos são ativados ao se realizar múltiplos estágios de comando. Terminal. Pressione X na tela e sigo. Opa. Ok. Atualizando. É, esse jogo aqui não faz o meu estilo não, galera. Mas, pra quem se interessar, corre lá que ele tá gratuito aí para os assinantes da Plus. No mês de Fevereiro, se eu não me engano, tá pra PS3 também. Ai. Ativar. Objetivo concluído. Tá. Tem mais um objetivo agora. Que é o desturninho dos insetos. Que está aqui. Eu curto mais jogos em terceira pessoa, primeira pessoa. Desse tipo de visão, sim, eu não curto. Ou jogos em 2D, alguns jogos até fazem meu estilo. Mas, esse aqui, sei lá, dificilmente eu curto. Muito difícil. Mas, nunca se sabe, né? Por isso que eu tô jogando já pra ver. Tá, eu vou ter que destruir essa porra aqui, hein? Essa é a entrada para o abismo profundo de onde... Vem esse inseto, solicite a... Tá, vamos chamar... Eita, caralho. Que, que... Não. Que, 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 que. Pega essa porra aí, seus viados. Acho que eu joguei no lugar errado. Dá pra eu pegar de volta? Dá o caralho. Eu devia ter jogado aqui em cima, se eu não me engano. Ou, tanto faz, sei lá. Vamos ver. Deixa eu sair daqui de perto. Ah, velho. Precisa ser ativado manualmente. Legal. Vou pegar a pistola aqui. Ativei, ativei. Uou. Deu certo? Beleza. Ganhei um reforço automático, tá? Abro o mapa para descobrir o próximo objetivo. Extrair. Extração. Onde que é o ponto de extração? É aqui. Legal. Eu não sei se eu me preocupo em matar eles. Eu tô sem munição. Nossa. Tá bom. Só mais esse aqui. Pronto. Vambora. Será que não tem caixa... Caralho, corre, irmão. Não tem caixa de munição aqui, não. Não. Carrega, recarrega. Carrega. Ai. Aí. Calma aí, calma aí. Esses malucos não atacam, não? Se eu estou sem munição, tá? Eu tenho que chamar munição. Baixo, baixo, cima, direito. Aqui. O ponto de extração está do outro lado. Pega essa granada aí, então. Prontinho, hein? Beleza. Tem que usar tudo as... As técnicas, né, velho? Uma amostra aqui, que eu não sei pra que serve, mas vamos pegar. Beleza. Recarregando. Ponto de extração está aqui pra baixo. Localizador de extração instalado. Inicia a combinação para solicitar a extração pela nave. Essa é a sua última tentativa, então não se esqueça de usar a sua estratégia remanescente. Tá. O que que seria? Aqui, 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 aqui. Nada chegando, beleza. Acho que era só isso. Provavelmente vão vir mais inimigos ou vou ter que atirar aqui. Eu acho que esse jogo aqui, ele tem multiplayer, não sei. Mas se tiver multiplayer, ele é próprio pra multiplayer mesmo, galera. Se você quiser jogar, é legal jogar com um amigo. Todo jogo é melhor com um amigo, né? Alguns casos... É melhor sozinho, mas... A maioria dos jogos é mais da hora se eu jogar com algum amigo. Navec a minha. Ai, ai. Legal, ó. Muito bom. Morri. Vai se fuder. O bagulho não avisa que vai descer em cima de mim. Eu pensei que ele ia ficar sobrevoando e eu tenho que pular, sei lá. O que eu pensei. Pensei merda também. Bom, beleza. O que não mata, deixa uma cicatriz para sempre. Belo troféu. Então, terminamos as missões aí de treino, tutorial e tal. E agora ele vai iniciar de vez o jogo, né? Tá procurando os recursos online, iniciando sessão e tudo mais. Agora provavelmente já vai dar para jogar a golpe. Eu vou continuar jogando aqui, mas o vídeo já vai ficando por aqui, tá? Ó, agora a gente já está em outra área. Vamos ter mais informações aqui. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou já sabe. Deixa seu like. Compartilha o vídeo nas redes sociais. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Agora a gente está aqui numa área que me lembrou bastante a torre do Destiny lá, tá ligado? Legal. Comentem aí embaixo o que acharam do vídeo aí, galera. Comentem também o que acharam do jogo. Se vocês já jogaram. Se vocês têm vontade de jogar o jogo. E o que acharam do jogo. Beleza? Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Falou e... Tchau. Tchau.